E olha, no último dia, 26 de abril, foi denominado como o Dia Nacional da Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. Momento de sensibilizar toda a população quanto à importância do diagnóstico e do tratamento da hipertensão arterial, também conhecida como pressão alta. E para entender mais sobre a doença, nós estamos recebendo o médico cardiologista Alcindo de Sá e o nosso quadro Saúde e Vida vem trazendo, é claro, sempre novidades, esclarecimentos e um alerta para a nossa saúde, que é o que importa, né? Roda a vinheta! Boa tarde, doutor Alcindo, seja bem-vindo ao Pode Entrar Mais Uma Vez, né? Porque esse médico aqui, eu vou te dizer, é solicitado, viu? E aí, reservar um tempo na agenda para nos atender é, assim, uma honra para nós. Bem-vindo! Eu que agradeço o seu convite, para a gente falar de hipertensão sempre, né? Pois é, e alerta na população, porque às vezes a gente vai deixando, vai protelando, vai procrastinando, o que é pior, e aí só procura o médico quando realmente está aí já, quando não dá mais, dá para prevenir, né? Mas aí vai ter que remediar e tem que mudar muita coisa e começar tudo do zero. Então vamos falar sobre o que é a hipertensão, já que a gente falou nesta data, né? E o que é que causa a hipertensão? As perguntas óbvias, mas que a gente precisa esclarecer para todos vocês. Olha, a hipertensão, ela é uma doença em que os níveis de pressão são acima de 14 por 9, 140 por 90. Existem várias causas, né? Na grande maioria das vezes existe uma base genética. Em cima dessa base genética, Mônica, você tem hábitos e condições de vida. Você tem consumo de sal, tabagismo, obesidade, sedentarismo, mas mesmo pessoas que se cuidam, que têm peso adequado, que têm uma alimentação saudável, exercício físico, também podem ter níveis de pressão aumentados. Então existe uma base genética em cima disso. E os principais fatores dos riscos associados à hipertensão? Olha, em relação aos riscos, a gente tem os grandes riscos cardíacos, né? Que é a idade, quanto mais velha a gente fica, maior a chance de a gente desenvolver hipertensão arterial. O tabagismo, a obesidade, o sedentarismo e a alimentação, em especial o excesso de sódio, o excesso de sal. Que está sempre no churrasquinho, na farofinha, o sal está presente em tudo. E é interessante, porque não é apenas isso, né? Se a gente for levar em consideração o sal, ele é um dos principais conservantes dos alimentos. E aí tudo que é industrializado pode ter grandes quantidades de sal. Por exemplo, eu sempre digo que a gente deve sempre evitar aquilo que vem dentro de um saco ou dentro de uma lata. Que provavelmente ali deve ter muito conservante ali e o sal é o principal conservante. Fora que existem estudos, né? Que sempre enfatizam essa questão até de serem tipos de alimentos que favorecem ao câncer, o surgimento do câncer, o câncer adquirido, né? Exatamente. Hoje a gente sabe que existem alimentos que são conservantes e alimentos que são produzidos e que têm substâncias em pequena quantidade, outras em maiores quantidades, que são cancerígenos. Então, o cuidado com a alimentação, ele não é apenas relacionado com a hipertensão. Mas também, no geral, em relação à prevenção da saúde cardiovascular. Quais são os impactos a longo prazo da hipertensão não controlada no organismo? Uma vez que a gente também vê muitos casos de pacientes que já descobriram, estão ali com a medicação que o médico passou, se sentem bem e caem naquele costume de todos os dias, ah, eu tô tomando meu remédio, tô garantindo a minha saúde, a minha hipertensão tá controlada, então eu vou exagerar sem preocupação nenhuma lá na bebida ou na má alimentação, no churrasco, algo do tipo. E aí acaba procurando um médico novamente só quando já vem outros malefícios, porque os graus, né, os níveis da hipertensão, ele vai aumentando. Tô errada? Não, você tá absolutamente correta. Eu sempre te disse que na hipertensão existem dois tratamentos. O tratamento medicamentoso e o tratamento não medicamentoso, que são exatamente os cuidados que a gente tem que ter com os nossos hábitos de vida. A qualidade de vida, né? E aí, olha, quando você tá tomando medicamentos, você tá fazendo, na verdade, 50% do seu tratamento, porque os outros 50% é você que precisa ter da porta de dentro pra fora, da porta pra dentro da sua casa ou da porta pra fora, com atividade física, por exemplo. E as principais complicações da hipertensão no longo prazo? Olha, pouca gente sabe, mas a hipertensão é, no Brasil, a principal causa de hemodiálise, de insuficiência renal. É uma das principais causas de cegueira, de insuficiência cardíaca, que é coração crescido, infarto, e no mundo é a principal causa de AVC. Então, por isso que é uma doença que a gente precisa tomar muito cuidado. Dá pra tratar, na grande maioria das vezes, a hipertensão é uma doença que a gente consegue controlar com tratamento medicamentoso e não medicamentoso, mas é muito importante que a gente tenha o primeiro diagnóstico. Ou seja, aferir a pressão arterial com a certa regularidade e, a partir daí, a gente buscar o tratamento adequado. Doutor, pras pessoas que já buscaram tratamento, já fizeram uso de medicação, já fizeram de... Tentam fazer uma alimentação saudável e não conseguem nada dar certo. Aí, de repente, já chega numa obesidade. Aí, a obesidade vai piorando cada vez mais a questão da hipertensão, né? Aí, essa pessoa pensa, de repente, não, eu vou pra solução plano B, que é fazer uma cirurgia bariátrica, né? É indicado, porque eu já vi gente dizer assim, eu tinha hipertensão, não consegui, porque o médico fez todo o tratamento, tentei de tudo, mas eu mesma tenho consciência que eu tentei, mas não consegui, e partir pra bariátrica e a hipertensão sumiu de cara. É verdade? E também, se for verdade, pode voltar essa hipertensão, pós-bariátrica? Eu sempre digo que a hipertensão é uma doença que você não tem cura, mas você consegue controlar com, às vezes, sem medicamento, com mudanças de hábitos. Eu digo sempre que você, quando você se casa, você nunca vai ser solteiro. De novo. Você vai ser viúvo, divorciado, e solteiro não vai ser. Então, por exemplo, se você tá muito acima do seu peso e perde peso de forma adequada, e é hipertenso, a pressão, ela pode ali ficar controlada sem medicamento. Mas se voltar a ganhar peso, e muita gente que faz cirurgia bariátrica tende a ganhar peso, porque, às vezes, não muda os hábitos e os estilos de vida, há uma chance real da hipertensão voltar, ou reaparecer. Então, é muito cuidado, porque tem muito a ver, sim, com a obesidade. A cada 10 quilos, por exemplo, que a gente perde, a pressão baixa em média 10. Ou seja, se ela é 15, baixa pra 14, mais ou menos. Então, é importante a gente entender que a obesidade, ela tá no centro de várias coisas, entre elas, da hipertensão também. Mas não é uma doença exclusiva da obesidade. Existem pacientes que não são obesos. Eu, por exemplo, sou hipertenso. E não tem a questão da obesidade dentro da minha constituição. Então, é importante a gente entender isso também. A gente tem aí as perguntas dos nossos telespectadores, né? Vamos para a primeira participação, que é o Marcos Vitor do Mairro Bacaúba. Boa tarde, querida. Sempre escuto falar de pressão alta e hipertensão. Eu queria saber qual é a diferença entre as duas. Tem diferença, sim. Olha, hipertensão é uma doença em que os níveis de pressão arterial, eles são persistentemente altos. Na maioria das vezes, é elevado, acima de 14 por 9. Quando você tá com a pressão alta, não necessariamente você é um hipertenso. Por exemplo, eu afiro sua pressão, tá 12 por 8 aqui. Se você sai, sofre um acidente de carro ou tem alguma doença aguda, sua pressão pode subir. E se naquele momento você aferir a pressão, ela tiver, por exemplo, 15, 16 ou mais, não quer dizer necessariamente que você é uma hipertensa. Então, tem muito a ver, principalmente naquele momento, com a descarga de adrenalina, que faz a pressão subir naquele momento. Enquanto que na hipertensão, doença, não necessariamente você precisa estar ansioso ou com a adrenalina alta pra estar com os níveis de pressão aumentados. Tem mais uma participação, aí esclarecimentos para o Marcos Vitor. O próximo telespectador é a telespectadora Kelly Souza, do bairro Acarap. Boa tarde, linda. Semana passada eu vi uma notícia envolvendo a síndrome do jaleco branco. Ela pode afetar a ferição de pressão arterial? É verdade isso? É verdade. Meu Deus. Deixa eu esclarecer bem o que é a hipertensão do avental branco. É quando o paciente tem níveis de pressão normais, normal, e quando ele entra no consultório médico, a pressão sobe. Então, se esse paciente só afere a pressão dentro do consultório médico, às vezes ele pode estar incorrendo num diagnóstico errado. Por isso que é importante a gente aferir a pressão também fora do consultório. Pra isso, a Sociedade Brasileira de Cardiologia lançou uma diretriz de medidas da pressão arterial dentro e fora do consultório. Por isso que é importante a gente poder... E existe o contrário, viu, Mônica? Existe o paciente que tem a pressão alta fora do consultório. Quando ele entra no consultório, é a pressão baixa. A gente chama isso de hipertensão mascarada. Por isso que realmente, hoje, com essas novas tecnologias, esses aparelhos que a gente tem... Dá pra verificar bem, né? A gente consegue, com facilidade, diagnosticar ou aferir a pressão fora do consultório. Mais uma participação que é aí de um telespectador ligadinho aqui no programa. Entrevista com o doutor Alcino, cardiologista, esclarecendo muita coisa pra gente. A Roberta Gomes, do Bairro Saci. Mônica, ligadinho no programa, eu queria entender se existe algo que pessoas com hipertensão são restringidas. Tema necessário. Verdade, querida? São restringidas em relação a... Não entendi a restrição. É, eu acho que ela quer falar sobre... Ligadinho, queria saber se existem algumas pessoas com hipertensão, são... É, realmente, o que ela quer dizer aí, Gaete? A hipertensão é uma doença controlável, então... É uma restrição de alguma coisa. Ah, é restrição, é porque ela botou restringida, né? Na verdade, a hipertensão é uma doença... O sal, né, de cara. É, exatamente. Existem restrições, principalmente, em relação ao sal. O consumo de sal, por exemplo, deve ser... A OMS recomenda que seja em torno de 5 gramas por dia. E o consumo médio do brasileiro é de 10 a 15 gramas de sódio por dia. Então, algumas restrições precisa, obviamente. Agora, se você é hipertenso, se existe alguma restrição para a sua saúde, desde que você esteja com a pressão controlada, na maioria das vezes, não há nenhum tipo de restrição para você fazer atividade física, por exemplo. Para você ter uma vida normal, não há nenhum tipo de restrição com seus níveis de pressão controlados. Tá vendo? Foram aí os esclarecimentos do atual Sino Sá, cardiologista. E para fechar, queremos agradecer. E deixando já aquelas dicas essenciais que você costuma deixar nas suas redes sociais. Mas aproveitando aqui o público, o nosso telespectador do Pode Entrar, né? Da Recópia Ui, para a gente não esquecer aquela regrinha de sempre. Beber água sempre, praticar atividade física sempre. Praticar atividade física. É sempre recomendado pelo menos 150 minutos de atividade física por semana, pelo menos. intercalando sempre a musculação com a atividade aeróbica. Reduzir o consumo de álcool, a gente recomenda no máximo no homem duas doses de destilado, duas taças de vinho, 600 ml de cerveja e a mulher metade disso. Diminuir o consumo de sal, buscar perder peso e procurar sempre que necessário o acompanhamento médico para que tenha, no caso da hipertensão, o diagnóstico correto e o tratamento adequado. É isso aí. São só coisas que, às vezes, a gente não gosta de ouvir, mas é a realidade. E não é questão de, ah, tem que fazer dieta sempre. Não. É qualidade de vida mesmo, para você se sentir bem num passeio que você tiver, numa viagem, em todo e qualquer tipo de situação. Para quem tem filho, para ter pique, para correr atrás dos meninos, para curtir, né? É uma poupança. É uma poupança. Você faz, quando você cuida da sua saúde e da hipertensão arterial, você tem uma poupança de saúde para você poder usufruir dela quando você tiver numa idade mais avançada, ou mesmo nessa idade. Porque, cada vez mais, a gente vê doença cardiovascular em pacientes mais jovens. É isso aí. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Vamos deixar as redes sociais do doutor Alcine. O contato também está aí no seu vídeo. Link na bio para você fazer o agendamento. E volte em breve trazendo mais novidades para a gente, esclarecimentos que é muito importante, principalmente quando envolve a nossa saúde, né? Eu que agradeço. Sucesso. Obrigada. Obrigada. Obrigada.